Salve, salve rapaziada da Queda Livre, meu nome é Thiago Cruz, nós estamos aqui no Centro Nacional de Paraquedir Colar a Queda Livre, tem sempre mais uma maluca querendo se jogar do avião Me conta mulher, quem foi a ideia? Foi da minha amiga Cadê a amiga? Muito bem De uma hora pra outra? Então, eu já tinha vontade de saltar, mas eu nunca achei nenhum perturbado pra fazer isso comigo Bom, perturbado é ela, né? Eu sou quase amada, olha Bom, então vamos fazer um treinamento com a nossa máquina Olha o legal Tchau! 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 Tchau, tá vendo... A Finish! Muito bem, fez um belo salto, volte sempre, muito obrigado por continuar no nosso trabalho. A família Cadalivo está de braços abertos para você, para sua família, para todo mundo. Cadê a amiga? Vamos lá com ela? Não se preocupe não que há uma volta daqui a duas semanas. Juta com ela. Juta as duas aí, vamos lá para a porta aqui. Valeu! Quero é livre!